Mais uma derrota, e agora cadê o torcedor? Vai colocar a culpa novamente aí no Marcelo Fernandes. Como é que é agora? Cadê o torcedor que foi lá soltar fogos? Vai soltar fogos na casa do Marcelo Fernandes também? Pergunta que eu faço pra você, torcedor, que foi lá pedir a saída da cabeça do Ariel Holand. Mas nós vamos falar da partida aí, né? Vamos tentar analisar tudo o que aconteceu, erros de arbitragem, erros individuais. O Kaique também errou hoje, hein? Tentou se recuperar, mas quase faz o pênalti também, né? Boa noite, Eugênio. Boa noite, Ricardo. E aí, como é que vocês estão depois de mais uma derrota do Peixão? HB, assim, cara, vou falar um negócio pra você. O time jogou mal, mas vou ser sincero, eu senti mais vontade dos caras hoje do que na mão do Holand. Já fiquei com pulga atrás da orelha de novo. Porque assim, por mais que o time jogava mal, você via que os caras... Tirando o Felipe Jonathan. Porque a única jogada que o Marinho fez no jogo inteiro, ele enfiou uma bola nas costas da zaga pro Felipe Jonathan, ele para na jogada, você lembra desse lance? Ele fazia quase tudo certo. Ele pegava a bola, conduzia, tirava três caras, quebrava a linha, em vez de fazer um, dois, dar o tapa no pivô, ou abrir o jogo pra ponta esquerda nossa, ele segurava mais um pouco, ou tomava falta, ou perdia a bola. Então, assim, ele tem que ter o individualismo, mas ele também tem que ter o coletivo. Porque assim, se ele faz um, dois, o cara pensa duas vezes se vai marcar o Marinho ou se vai marcar a bola. Então você gera dúvida no marcador. Agora, quando você conduz, 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 o cara fala, ah, ele vai arriscar pra ele chutar, eu vou dar no meio dele, tum. Então, hoje o gol foi nítido, o segundo gol. O Marinho fez quase tudo certo. Se ele dá o tapa no Marcos Leonardo, que se apresentou pro pivô, a chance dele fazer o gol era maior. Porque se o Marcos Leonardo consegue segurar a bola a ponto do Marinho se desmarcar pra receber, pra finalizar, ah, é uma chance criada de gol. Só que ele não quis resolver sozinho. Mas assim, foi mal a partida, mas hoje o Felipe Jonathan pra mim foi pior. Tomou várias bolas nas costas, demora pra voltar, e essa bola do Marinho, velho. Meu, se ele acredita, ele faz o gol, porque ele cata a bola cara a cara com o goleiro, meu. A falta do Sandro tá nítida nesse meio, porque o balieiro, apesar de ser um grande marcador, ele não consegue sair pro jogo, ele se esconde atrás da marcação, e o Alisson também tem medo de sair jogando, se esconde atrás da marcação. Então o time não tem saída de trás, é só o Kaique que arma o jogo de trás. É impressionante. Eugênio, boa noite. O Rui tá chegando aí, daqui a pouco a gente passa a palavra pra ele aí. Boa noite, Rui. Boa noite, boa noite, nação aí. Boa noite, Rui, pessoal aí da live. A leitura que eu faço do jogo hoje é que perdemos pra um jogador só. Perdemos pro Teves, que o Teves comandou o jogo inteiro. Seis jogadores do Boca titulares. O Teves o treino todo, Eugênio, abrindo espaço pros pontas dele entrarem. Cara, eu não sou Deus. Não dá pra falar essas coisas, porque, cara, pega um cara assim, ó, meu amigo, vai marcar o Teves onde ele for aí, tá? Acaba o jogo deles aí, pronto, acabou? Fim. Vai marcar o cara lá. Acabou. Aí deixou o monte de piazado, o cara distribuiu o jogo, né? Foi distribuindo o jogo, ninguém foi capaz de marcar o cara na marcaçãozinha, pelo menos na marcaçãozinha. Achando que ele tá velho, né? É, individual, é. Não, ele não vai chegar, é, não vai chegar. Tá aí. Perdemos pra um jogador, perdemos pra um jogador que comandou a gurizada. O que falta no nosso time é uma pessoa de mais experiência pra fazer isso. Mas o Tec também não enxergou isso. Pô, dá uma marcaçãozinha no cara lá, meio de bosta no cara, ó. Esse cara tem, eles vão procurar ele. Não adianta, isso é normal. Ele que vai distribuir o jogo da Tec. Ele ganhou sozinho o jogo hoje, pra mim, ele ganhou sozinho o jogo. Então, tem muita coisa errada. Não se quer um projeto, não se quer filosofia, não se quer nada. Se quer entrar alguém aí pra tocar o time, vai ser assim, né? Infelizmente. E a gente vai ter que tá aí sofrendo, achando que jogou bem em primeiro tempo, depois melhorou. O Santos foi covarde, não quis ir pra cima do Boca pra ganhar o jogo. O Boca ficou assim, bom, vamos esperar um pouquinho. Óbvio que quando os caras subiram pro segundo tempo, meu amigo, já que eles não vieram, nós vamos pra cima. Eles estão com mais medo que nós. Foram pra cima. Em dois minutos aconteceu lá. Tudo bem, não era pra ter sido escanteio, mas do escanteio também não poderia ter acontecido a... Perdemos novamente a bola aérea, né? Que não é admissível isso. Então, não dá. E o segundo gol foi consequência, né? O Seu Marinho quis fazer a jogada, cavar mais uma falta pra variar. Ele não tá conseguindo jogar, então tá tentando cavar faltas pra parar o jogo, ele não consegue. Perdemos a bola e aconteceu o segundo gol. Na verdade, o que me causa estranheza é assim, é 300 minutos que nós estamos jogando, três partidas e demos dois chutes ao gol. Vai ganhar de quem? Vamos ter que ter muito jogo de cintura. Antes de passar a palavra aqui pro Rui, eu queria só dar um pitaco aqui na senhora Comebol, né? A Champions League é VAR do início até o final do campeonato e a Comebol me inventa de colocar o VAR apenas nas oitavas de final em diante, é isso? Impedimento, pelo amor de Deus, pessoal. Impedimento, aquele impedimento, aquele primeiro impedimento no Lucas Braga, ele não tava impedido. Não tava. Não tava impedido de forma alguma ali. Ele podia gerar um lance que iria resultar no gol do Santos. O cara vai lá, pita, sai de costas, como se nada tivesse acontecido. Eu fiz uma postagem que me acompanha lá no Instagram, viu? Marquei a senhora Comebol, estão querendo passar a mão no Santos. E acho que todo mundo devia fazer a mesma coisa. Por que isso? Estamos devendo alguma coisa pra Comebol? O que nós estamos devendo pra Comebol? Não, cara, eu não sei, mas eles gostam mais dos outros caras. E a gente é um dos melhores times. Eu acho que o Santos, o brasileiro, tinha que fazer igual os caras fez lá na Super League lá. Junta os times brasileiros e fala, mano, não vamos mais jogar. Duvido que a Comebol não vem chorando. O nível cai, cara. Tem oito times brasileiros, velho. Se tirar oito times brasileiros, os caras vão ter que espalhar com o time do Chile, com o time do Uruguai fraco, com o time do Paraguai, com o time lá do Peru. Que não vai dar audiência. Então, cara, vai diminuir o nível da competição dos caras, vai diminuir o foco. Era isso que mais os clubes brasileiros amam tanto a Comebol e a Libertadores que nunca vai ter essa união. Rui, você já pega essa pauta que eu vou passar pra você. Se continuar desta forma, vai queimar os meninos. Vai queimar o Pirani, vai queimar o Ângelo, vai queimar os moleques, que não tem nada a ver com a atual situação do Santos. Eu tenho 54 anos e ainda me inudo. No primeiro tempo, eu falei, putz, era algo lá pra tirar o técnico. Porque os caras, sabe? O Boca tava com medo do Santos. Começou o jogo, botou duas linhas de quatro atrás. Eles jogaram atrás da linha da bola na casa deles. Na casa deles. E o Santos não ataca. O Santos não chuta pro gol. O Santos não vai pra cima. Os jogadores... O Boca respeitou o Santos, o Santos respeitou o Boca. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, talvez o Eugênio lembre. Eu lembrei Brasil e Holanda em 74. Você lembra desse jogo, Eugênio? Brasil e Holanda em 74. O Brasil tricampeão mundial. A Holanda com a laranja mecânica do Rino Mitchell, com o Cruyff, Nesk, etc. Primeiro tempo 0x0, porque a Holanda respeitou o Brasil. Quando os caras resolveram jogar... Anos depois, o Cruyff falou que no intervalo daquele jogo, um olhou o ponto. Falei, cara, o bicho não é tudo isso não. Vamos pra cima. Mas desceram a linha no Brasil. O Brasil perdeu de 2x0 aquele jogo. Foi a mesma coisa aqui, cara. Eu vi o Brasil e a Holanda perfeito. O Boca sem seis titulares por causa do Covid. Um cara de fim de carreira, com espaço pra parar, pensar o que ia fazer com a bola. Ninguém colou no cara. Ninguém deram mole pra ele. O balieiro tomou amarelo no primeiro tempo. Já ficou melindrado, já não marcava firme. Era hora de se tirar ele no intervalo. É que o Pará, desculpa, com toda a experiência dele... Aí que tá, né? O cara tinha malandramente. O Pará foi descarado. Sobrou pra quê? Pra ele. Malcate já puxado ele. Não foi o escanteio que gerou o gol. Todo o escanteio do Santos... Eu falo pro meu filho, lá vem o nosso... A gente tem que tomar um gol de bola aérea todo jogo. Todo jogo. Mas os caras não se conhecem. Não sabem conversar, não sabem falar de marcação. Não treinam marcação pra escanteio. Tão fazendo o quê no treino? Tão fazendo o quê no treino? Pega todos os gols que o Santos tomou. Quantos foram de bola parada? Outro escanteio de bola alçada na área. É uma vergonha, cara. Tava na cara que o gol quer vir pra cima. Tava na cara. E a última coisa que o Santos tinha que fazer é dar essa oportunidade. Não foi escanteio. Habitagem horrível. Eu acho que foi pênalti no Marcos Leonardo no primeiro tempo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Na minha opinião, foi pênalti. Agora, o que a diretoria do Santos tem que fazer? Na minha opinião, nós não temos tempo a perder. Se vai ser estrangeiro ou brasileiro, o Santos tem que ter comando. O Santos tem que ter um departamento. O Santos tem que dar comando pro time. E o que eu senti ali? Faltou sangue nos olhos. Desculpa, Gabi. Eu tô muito bravo. Não, eu entendo. Rui, sabe o que nós estávamos falando no PV? Eu e o Ricardo, nós tocamos neste assunto. O Santos precisa de uma reformulação. Como? O Santos tem que pegar um jogador, um ídolo do Santos que queira trabalhar, e mandar lá pra fora pra fazer estádio. Ficar um tempo lá fazendo estádio. É, então, foi o que eu falei, HB. Nós estávamos no PV. Fazer estádio o cara, ficar lá um tempo. Depois que o cara estiver preparado, traz o cara com outra linha de jogo pro Santos. Eu vou dar um exemplo, HB. É assim que o Santos vai sair desta situação. Eu vou dar um exemplo. O Elano agora já foi, tá ligado? Mas podia... Pega o Elano, pega o Renato. O Renato ainda não quer ser técnico. O exemplo, o Elano. Pega o Elano. Chega no Elano e fala, ó, o seguinte. Você vai ficar aqui na comissão fixa de auxiliar. Você vai trabalhar, seja com o Osório, chega com o Esqueloto, seja com o Diniz, seja com quem for. Vai ficar aqui trabalhando com esse cara. Passando a pandemia, a gente vai pegar, você vai lá pro Manchester City, que você já jogou lá, tem um portas abertas, tem bom relacionamento. Vai lá com o Guardiola lá. Fica duas semanas lá com o Guardiola, três semanas lá com o Guardiola. Só olhando. Só olhando o Guardiola dar treino. Só olhando o departamento de futebol dos caras como age. Só olhando tudo. Aí vai lá no Shakhtar Donetsk, que é um clube que ele jogou também. Bate na portinha do Shakhtar, na mão, a humildade pede. Fala, cara, eu só quero fazer uma especialização. Ficar aqui olhando vocês treinando. Absorver conhecimento. Eu não duvido que os caras vão negar. O cara foi aí jogador do clube, velho. Vai lá na UEFA, faz o curso A, B, C, D, E, F, Y, o que seja, da UEFA pra treinador. E aí volta pro Brasil. Faz um curso ali na Colômbia, um curso na Federação Argentina, num curso na Federação Equatoriana, que, como o Josa já tinha dito, o futebol do Equator tá evoluindo muito. Só complementando, manda o cara se especializar, porque aí é o seguinte, ao invés de você ficar procurando treinador no mercado, você fabrica o seu treinador em casa. O que nós vamos fazer? Qual o planejamento? Eu penso que a diretoria do Santos não vai abrir mão de fazer um planejamento pra três anos. Eu acho que as últimas 24 horas, as reuniões que eles estão tendo lá, eles já devem ter alguns nomes na fita, eles devem ter novidade logo, logo. E ainda com esse resultado de derrota no La Bombonera, a pouca resistência em, ah, vamos segurar o Marcelo Fernandes, etc., meu, estando por água abaixo, porque nós precisamos do quê? De um romo, entendeu? Agora, eu queria que a diretoria prestasse atenção no que tá acontecendo nos bastidores e colocar, seguindo o que o Ricardo sugeriu, um gerente de futebol do meio, um cara que não é executivo de empresa, um cara que tenha papo de boleiro pra boleiro. Boleiro. Que faça o meio campo. A diretoria tem que cuidar da gestão do clube, da parte de finanças, da parte de equilíbrio, da parte de planejamento, do marketing, da construção da nova arena, etc. Agora nós temos que ter um departamento de futebol com um diretor independente, com autonomia, pra fazer o meio campo da diretoria com os jogadores. A gente não pode ficar refém numa situação dessa. Não pode ser um turista. Tem que ser um cara do meio. Essa é a minha consideração. Vou passar aí pro Eugênio, e já peço pra ele fazer réplica da mensagem do superchat, R$10,00. Qual seria a solução para o Santos? Limpa toda a dívida e ter um elenco competitivo igual das porcadas e dos urubus. Não quero ver o meu peixão futuramente igual um cruzeiro da vida. Olha, nós não estamos muito longe disso aí, não, cara. Se continuar dessa forma aí, olha, é trágico, mas é a realidade aí, cara. Nós temos que ter... Eu já vi coisas piores em outros momentos da minha vida de torcedor. Já vi. Já vi. Bem pior do que isso aí. Mas, hoje o futebol é outro, né? A coisa é cíclica aí, muito rápida, e muda muito rapidamente as coisas. Tudo bem. Por isso que a gente precisava de um trabalho, de uma metodologia, de uma filosofia, né? De dar tempo ao tempo, né? E as pessoas não deram tempo ao tempo, né? Então, a gente vai ficar nesse ciclo aí, nesse cíclico e nesse ciclo aí. Mas, assim, para fechar meu raciocínio aí, enquanto nós não tivermos a contratação de um gerente de futebol, junto com o técnico, jogadores vão ser especulados. Eu quero saber quem vai comprar esse jogador, quem vai ligar para o cara que vai fazer essa ponte. Não vai ser o Ruedo que vai fazer isso. Eu suponho que não. Então, a gente está pensando em jogador A, B ou C, mas se não tem o gerente de futebol para fazer isso, esquece, né? Eu acho que não acontece essa prática lá. Amanhã eu vou atrás do jogador e tal. Quem vai? O Rueda vai ligar para o cara e dizer, quer jogar no Santos aí, meu amigo, com essa balburga que está aí. Então, tem que ter uma ponte. Alguém tem que assumir isso. E também para dar respaldo para quem está chegando. Isso também não adianta. Vai ser outra mesmice. Vai ficar lá quatro, cinco jogos. Vai perder igual, porque não vai mudar muita coisa. e aí, né? Vai, vamos colocar outro, vamos colocar outro. Então, é crucial o nome de um gerente de futebol para fazer esse intermédio. Seja jogador, seja alguém do meio. Tem que ser do meio, óbvio, né? Porque a competência passa por quem é do meio. Hoje nós vimos o que é você ter um técnico fraco que não enxerga o jogo, que não enxerga nada. Eu não estou aqui malhando o cidadão, Marcelo. Eu estou malhando o técnico, Marcelo. O cara não enxergou que o Boca estava lá todo acuado e era para ir na garganta dos caras. Ó, ataca. Eugênio, na hora eu falei assim, acelera, acelera. Na hora eu falei diversas vezes, acelera, acelera. E também, para tomar o gol. É, isso. E também, assim, cadê o jogador, o cara que está jogando? Pessoal, a leitura é outra do jogo. Vamos partir para cima dos caras. Chega o Marcelo e fala, Marcelo, os caras estão comendo de nós, os caras estão jogando lá atrás, atrás da linha da bola. Vamos partir para cima. Cadê esse cara? Nós não temos também. É o Sanches. Aí você tem lá o Alisson que tem 300 mil jogos e o cara não consegue fazer essa leitura. Marinho está lá que não faz a leitura. Felipe e Jonathan. Os caras são experientes. Julgo que eles são experientes e não faz isso. E aí o técnico não ganha. O árbitro ia amarelar o Alisson. Só não amarelou porque olhou e viu a faixa. Mas ia amarelar ele. Isso. Ele olhou para o lado e viu a faixa. Então aí nessa hora você precisa do técnico. Aí não tem técnico. E aí perde o jogo e vem embora. Acabou mais uma na derrota. Mais um tabu, etc. Vamos para o jogo sábado contra o domingo contra o Bagantino. Quer dizer, sabe por onde passam as coisas? É por competência e conhecimento, gente. Não adianta. Então não dá para tirar leite de pedra. Então nós vamos sofrer e vamos sofrer muito ainda. Com toda certeza. Obrigado, Eugênio. Vamos passar aqui para o Ricardo. Ricardo, já lê aí o comentário do Caio Oliveira. Pô, cara. Fez no São Paulo lá ele estava fazendo um grande trabalho. O Raí, tanto que o Raí até fala que o maior erro dele na carreira dele como dirigente foi mandar o Aguirre embora porque era líder do campeonato. Estava com o grupo na mão. É um bom nome. É um bom nome. Mas assim, foi o que eu falei. Eu prefiro técnico estrangeiro pela formação e tudo mais. Mas isso que o Eugênio falou tem muito disso também. Porque às vezes o brasileiro por já saber como é o imediatismo e tudo mais consegue arrumar a casinha um pouco mais rápido do que um gringo. Em termos de consciência tática o técnico estrangeiro dá um baile no brasileiro e não tenho dúvidas. Mas isso que o Eugênio falou a gente também aí tem que ver o que a diretoria vai querer. Se vai querer colocar um incrementar com tática e projeto ou imediatismo para pelo menos esse ano não fazer umas boas campanhas e o ano que vem tentar o projeto a longo prazo. Faz um contratinho de um ano aí com o técnico Tapão e tudo mais. Mas assim, HB. antes de tudo, cara é isso que eu sempre falo o Eugênio falou não adianta trazer treinador A trazer treinador B se a gente não tiver um departamento de futebol para ajudar na formação do projeto. Porque o Jorge Andrade em termos de contrato ele está fazendo um bom trabalho para não também falar que ele é anulo. Não. Esse renovação de Dereck, Piranha essas coisas aí é tudo que foi ele que mapeou. Então eu acho que precisa de um gerente não um coordenador técnico e um superintendente boleiro e aí que eu falei deixa esses dois caras cuidando do CT e dos jogadores treinadores fazendo a ponte com a diretoria o gerente de futebol que seria o Jorge Andrade negociando contratos junto com o Ricardo Quaresma que seria um diretor de futebol ali do CG e deixa os boleiros ali como eu falei um Zé Roberto como superintendente um Léo como um coordenador técnico para ser o departamento de futebol no dia a dia para a questão de planejamento de calendário para a questão de planejamento de time até de scouting de contratação e tudo mais então eu acho que antes de trazer qualquer treinador ou contratação ele precisa trazer alguém ou um ou dois nomes aí fortes para o departamento de futebol do Santos essa é a minha minha consideração final urgente é minha consideração final parabéns aí pelas considerações de vocês que agora cara é ver o próximo passo do Rueda vamos observar aí porque o Rueda ele é muito inteligente beleza ele não entende muito de futebol mas provavelmente ele já deve estar aí sei lá estudando o que ele vai fazer qual o próximo passo para melhorar esta situação e o próximo passo passa pela renovação de contrato com o Carlos Sanches na minha opinião primeiramente depois próximo técnico o TR7 ele soltou uma mensagem aqui eu vou fazer réplica porque é até engraçada Santos no Paulista deu sorte que caiu em um grupo fraco senão nem que se classificava ou seja ele está acreditando que nós vamos nos classificar o Paul Merenci vocês não sabem o que é sofrer agora é moleza vamos nessa vamos nessa vamos ter fé estaremos de volta aqui com mais um vídeo e a noite e a live aqui com este quarteto fantástico tá bom um forte abraço até mais tchau tchau cabeça de gelo tchau 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 Obrigado.